Todo locutor já deu alguma gafe de falar alguma coisa no ar com música tocando. Como é que foi essa história de você enrolando o seu Kalil no ar? Gente, como é que você sabe disso? Eu consegui um trabalho na equipe de promoção de uma rádio chamada K-Don, que era a rádio número um de Salinas. E dali eu consegui um contato com uma outra pessoa do comercial de uma nova rádio. Vem cá, a gente tem uma nova rádio, a gente quer te conhecer e tal. Cheguei lá, nova rádio. A coordenadora era linda e ela ouviu a minha fita cassete. Ela ouviu e ficou assim. Não entendi nada. Como é que foi para você anunciar a morte do seu Ari na FM o dia? Essas coisas sempre aconteciam na minha mão, cara. Impressionante, cara. Aconteceu comigo na morte do Tancredo. Eta. Eta. Eta.